Agora nós vamos conversar com o Luciano Ferreira, que é do Grupo Aventureiros da Cascalheira. E o Luciano vai conversar com a gente agora a respeito de uma corrida que vai acontecer na Cascalheira. Luciano, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Oportunidade. Bom, Luciano, quando que vai acontecer essa corrida? Então, nós já se programamos para dia 17 de julho de 2021. E como que estão os preparativos? Como que vai ser essa corrida? Qual é a ideia? Por que vocês decidiram realizar essa corrida? Então, a gente, como a gente tinha um grupo, e esse grupo era bem forte antes da pandemia, e agora a gente quer fortalecer novamente o grupo, e aí o pessoal, com a comissão, resolveu fazer essa corrida, né? Então, a gente investiu para que o grupo pudesse crescer novamente. Então, o que acontece? Vamos fazer essa corrida e vamos incentivar mais pessoas a vir e voltar, já que a pandemia deu uma cessada, mas eu acabei de ver que deu uma voltada, né? Mas a gente, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Exato. Vocês estão programando, então, para a Júlia. As inscrições já estão abertas? Isso, a inscrição já está aberta há um mês atrás, né? Wxacessoria.com.br. Só entrar no Google, digitar lá, já vai sair já a nossa página dos aventureiros, que é a da corrida. É, que a gente sabe que aqui em Três Lagos tem muitos praticantes da corrida, né, Luciano? Muitas pessoas que praticam esse tipo de esporte, essa atividade, né? Isso, e a gente fica feliz em investir no esporte, a gente acredita que é um meio de estar trazendo, né? Trazendo as pessoas para estar saindo do sedentarismo, e aí esse é o nosso projeto, é tirando o sedentarismo. Foi com essa intenção que nós fizemos o grupo. E por que vocês decidiram fazer na Cascaleira essa corrida? Então, justamente porque lá é o nosso habitat, onde a gente faz as nossas corridas, as nossas trilhas. Então, por que não fazer a primeira Corrida dos Aventureiros lá naquele lugar? Então, a gente investiu lá, porque a natureza, é tudo os atlativos lá que seria de acordo com a nossa corrida. Então, com o nosso grupo. E fica mais interessante uma corrida na Cascaleira que uma corrida de rua normal, né, Luciano? Sim, é. Na verdade, é diferente. A gente não vai colocar morro. Teve muita gente que me ligou achando que a gente ia colocar aqueles morros, que a gente sobe, obstáculos. Não. Vai ser uma corrida normal, tá? Tem uns pedaços de trilha normal, em lugares bonitos, que é para as pessoas passarem, conhecer também. Quem não conhece. E a gente fez um percurso bem top mesmo, para as pessoas chegarem e fazer normal, sem ter aquela corda puxando. Aqueles obstáculos que só a gente sabe. Quem vai na Cascaleira, a gente sabe como que a gente sofre, né, Luciano? Quantos quilômetros são? Então, a gente fizemos a caminhada de 5, né? E vai ser também a corrida de 5KM e 10KM. E qual que é a premiação? A premiação nós tínhamos feito do primeiro ao terceiro colocado. Aí o pessoal começou a conversar com a gente, a gente resolveu para chamar mais pessoas, para dar mais oportunidade, valorizar mais o atleta, né? Mudamos do primeiro ao quinto colocado. Na geral para masculino e na geral para feminino. E do primeiro ao quinto, nas faixas etárias, que é o que o pessoal gosta muito, né? Está valorizando o atleta. E como que está a procura, Luciano? Então, o pessoal está ligando, está fazendo a inscrição pelo site, está bem cotado. Então, a gente resolveu vir também para estar divulgando, porque a divulgação é tudo, né? E nós esperamos ter um bom retorno, porque é justamente o nosso preço é bem acessível. Pode olhar as outras corridas e olhar a nossa e comparar, a nossa surpresa é bem menor. Mas a gente fez justamente para valorizar o atleta. Porque geralmente a premiação é do primeiro ao terceiro. Mas nós fizemos do primeiro ao quinto justamente para mais pessoas incentivar mais. Então, é muito legal pensar assim no atleta, né? Exato. E vocês têm conseguido apoio para a realização dessa corrida? Sim, nós tivemos o... Nós estamos tendo os patrocinadores que estão ajudando, né? E a gente estamos correndo atrás ainda demais, porque não é fácil. Fazer uma corrida não é fácil. Gera um gasto muito grande, principalmente com a clonometragem, né? Que é onde vai o número, onde vai o chip. Então, nós estamos fechando com os patrocinadores aí ainda. Até mês que vem, nós estamos colocando o nome dele lá, colocando no Facebook, vamos colocar nas camisetas. Vamos colocar num banner onde vai as fotos da entrega dos troféus. Então, a gente valoriza também quem ajuda a gente, né? Exato. E o grupo hoje conta com quantas pessoas, Luciano? Então, nós chegamos a quase 300 anos da pandemia, mas aí o pessoal foi ficando com medo, né? E a gente não pode segurar ninguém também, né? E aí, agora, fomos perdendo bastante pessoas, mas agora a gente estamos com 94 pessoas. Pois é, o pessoal se reúne ao sábado, aos domingos, né? Sair ali da próxima a Metal Frio, né? E faz aquele passeio gostoso na Cascaleira, né? Atividade muito bacana, inclusive eu faço parte do grupo, voa muito bom, né, Luciano? Isso, e a gente incentiva outras pessoas também. Às vezes, tem gente que não vai porque acha que vai ter muito obstáculo, igual eu falei do morro. Mas é tudo com segurança, graças a Deus nunca tivemos um incidente, né? Então, a gente faz pra valorizar o atleta de 3 a gozo, que é... Cresceu muito, o pessoal tá buscando muito, né? Devido a esse sedentarismo que eu tava falando, pra sair mesmo do sofá. E é isso aí, nós estamos aí, firme e forte. Os aventureiros dão um apoio aí, pessoal. Já há dois anos a gente com esse projeto aí. E faz bem, né? A prática da atividade física, seja ela qual for, ela é muito importante, principalmente ao ar livre, sem contar a Cascaleira, que é uma paisagem belíssima, né? Um ambiente maravilhoso, né? Pra praticar atividade física, né? Sim, com certeza, Ana. E o pessoal tem procurado muito, tanto no ciclismo, no atletismo, nas academias. E é esse o caminho, né? Nosso corpo não foi feito pra ficar parado. É verdade. Bom, então, se você gosta, né, de corrida, se você se interessou, entre em contato com o grupo, né, o da Cascaleira, Aventureiros da Cascaleiras. Entre em contato com o Luciano, né, Luciano? Vamos repetir o site por onde as pessoas fazem a inscrição? Tem algum telefone pra contato também? Sim, é wxassessoria.com.br. Tudo minúsculo, digita no Google, já sai lá as páginas corridas, né? É um site de corrida. E o meu telefone pra contato é 67992101479. Tá certo, Luciano. Obrigada e boa sorte pra vocês aí nessa corrida, tá bom? Obrigado a vocês aí pela oportunidade, tá? Nós só temos a agradecer em nome dos Aventureiros aí. E vamos lá, vamos firme. Vai dar tudo certo. Isso aí.